Olá, boa noite! Estamos de volta com mais notícias. E o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas está com inscrições abertas para o curso de Salva-Vidas 2023. Ao todo, são sendo ofertadas 20 vagas com seleções mediantes a teste de capacidade física. O curso será realizado no formato presencial, com cargo horário de 60 horas e certificado oficial ao termo do curso. Pode-se inscrever pessoas acima de 18 anos que não possuem antecedentes criminais nas esferas federal e estadual. Além disso, o candidato precisa possuir condições físicas, saúde compatíveis com as atividades a serem executadas no curso. O curso será realizado de 10 a 19 de abril, das 8 da manhã às 5 da tarde. Mais informações no site do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. E agora vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira. Em Poços de Caldas, o dia amanhece com sol entre nuvens e pode haver pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade gelativa do ar deve variar entre 64% e 94%. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 30 graus. Em Andradas, a mínima será de 15 e a máxima de 30 graus. Já em Bandeira do Sul, a mínima será de 18 e a máxima de 31 graus. A umidade gelativa do ar deve variar entre 64% e 97%. Eu fico por aqui. Para você, uma excelente noite. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.